A CIDADE NO BRASIL Nenha, Nenha, Nenha! 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 Nenha! Nenha, Nenha! Tutaakikisha, unapotea kati karamani ya dunia. Kila wanapokuwa mtu wa mungu, lasma chantanya na kwebbo. Você já faz muito tempo, você já está fazendo isso? Você está aqui, você está aqui, você está aqui. Você está aqui, mamãe e você está aqui? Você está aqui, eu estou aqui. Amém.